Olá, meus queridos! Paloma da PK Escola Canina. Eu estou neste vídeo com o Billy, um filhote de Yorkshire que está de intensivo aqui na PK, por conta da sua educação, da sua aprendizagem com relação aos comandos de obediência e também para controlar seus impulsos. O Billy, gente, é um Yorkshire micro, ele não tem um quilo, tá? Embora transborde formosura, tá? Ele é um cão extremamente leve, pequeno, isso significa que a minha comunicação com ele tem que ser simples, sutil, direta e muito clara, tá? Eu tenho que fazer com que ele entenda o que eu quero que ele faça, então eu estou ensinando ele a como se comportar mediante movimentação das pessoas e outros cães. Por quê? Porque o Billy, ele pula muito nas pessoas, ele quer interagir com tudo e todos na rua, tá? Ele chega a andar sobre dois apoios, tá? Fica só com as patinhas de trás no chão, tá? Isso não é favorável e saudável nem para ele nem para a família, tá? O Billy é um cão muito pequeno, ele precisa aprender a andar corretamente ao lado da família, tá? Nem muito colado, nem muito afastado, porque ele é muito pequeno, tá? Embora com relação a movimentação de ônibus, moto, carro, ele é super tranquilo, não tem medo, né? Ele não é um cão que vocaliza no sentido de ficar latindo e tudo mais, mas é um cão muito agitado e a gente precisa ensinar a ele que tem o momento da brincadeira, tem o momento do passeio e tem o momento de ficar sentadinho, deitadinho, bonitinho ali ao lado da família, tá? Isso vai significar para ele, na prática, uma vida onde ele vai poder participar mais da vida social dessa família, tá? Ele vai ser incluso em vários passeios e em vários momentos bacanas aí, ok? Essa é a vantagem de ter um cão educado, independente do seu porte, do seu tamanho e da sua raça, tá ok, meus queridos? Beijo!